Fala pessoal do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um videão de super dica da Binance. Vídeo de dica, galera. Vídeo pra compartilhar. Deixa o likeão, se inscreva, porque é só dica e live top nesse canal. Beleza, galerinha? Vamos lá então, sem enrolação. Binance. Se você não tem a conta na Binance, vou deixar o link aqui na descrição. Você cria a conta na Binance, cara. Cria a conta pra comprar criptomoedas, beleza? Vamos lá. A dica de hoje é pra você aproveitar e fazer uns ganhos a mais com as suas criptomoedas, beleza? Pô, Bruno, como é que eu vou ter alguns ganhos a mais com criptomoedas? Isso é possível? É possível e tem várias formas, inclusive. Na de hoje eu vou mostrar uma, beleza? O vídeo de hoje é uma forma de ganhar a mais com as suas criptomoedas, beleza? Eu vou mostrar o caminho pra vocês, porque aqui na Binance, cara, aqui é tudo meio que embaralhado. É meio difícil mesmo de mexer, eu entendo, eu reconheço. Mas eu vou mostrar o caminho pra vocês, porque o caminho é simples, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, você vai vir aqui em carteira. Mentira, você não vem em carteira, você vai vir aqui na sua conta, tá bom? Conta, cadê aqui? Central de recompensas. Não, então é aqui mesmo na carteira. Não, é em ordem. Tá vendo? É difícil, cara. É difícil, aqui é confuso. Carteira, ordem e conta. É em ordens. Ordens, histórico e histórico de ganhos, tá pessoal? Histórico de ganhos, não tem erro. Histórico de ganhos. Clicou, show de bola. Vai abrir o seu histórico, obviamente. E aí você vai vir aqui no canto superior direito, aqui em cima, bem aqui em cima mesmo, aqui, tranquilo e calmo. E vai clicar em ver poupança. Atualizou. Beleza, então vamos lá. Isso aqui é a poupança Binance. A maneira simples de poupar e render em criptomoedas. Pô, Brunão, na moral, sério que existe poupança de criptomoedas? Galera, existe. Existe sim. E eu vou mostrar que é possível ganhar. E o ganho é mega variável e depende muito de muitas coisas. Beleza? Aqui tem algumas moedas normais, né? É, Bitcoin. Aqui o Tether em dólar, né? Moeda INC. Tem outras aqui também, né? O Cake aqui do Pancake. Pancake, ASX e, né, várias criptos aqui. Beleza? Não vem ao caso. Você vai acessar a sua poupança da Binance. E aqui, bem na poupança, vai ter as moedas que estão liberadas pra você. Olha só. Tem aqui, ó, poupança bloqueada, né? E tem aqui a poupança flexível. Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui... Eu vou fazer um aqui agora e vou mostrar pra vocês que é super simples. Porque isso aqui é como se fosse o seu aluguel de ações, só que em cripto. Você tá alugando a sua cripto aqui pra Binance, né? Pra ela fazer as operações dela lá e oferecer essa cripto pra galera que quer operar vendido. Beleza? Beleza. Mesmo padrão. E aqui é os juros que vai render a cada mil. Beleza? Aqui, ó. 0,01, 0,01, 0,02, 0,03, 0,09. E aí é de acordo com as suas moedas. Tranquilo, galera? Galera, super simples. Não tem dificuldade. Vocês estão vendo aqui que é super simples mesmo. Tem, né, outras moedas aqui e tudo mais. Mas eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou fazer com a carteira que eu tenho aqui de Bitcoin. Beleza? Aqui, ó. Bitcoin, o código é BTC. Ele tá oferecendo 0,5% de rendimento, né? Nos 7 dias. E como que funciona a regra? Vamos lá. Primeira coisa. O valor dos juros é calculado e distribuído diariamente com base em seus ativos disponíveis. No Flexible Saving, que é a poupança flexível. O valor dos juros é arredondado para baixo e considerado 8 casas decimais. Então, assim, são considerados 8 casas decimais. 0,00, 0,00, 0,00, 0,00. Beleza? Quando eles forem arredondar, vai ser para baixo. Mas aí, tipo, não vai fazer nem diferença na vida do ser humano. Beleza? Essa é a regra do cálculo. O valor é diário. Rendimento diário. Beleza? Não é data aniversário não, tá, pessoal? Aqui, vamos lá. O período aqui, ó, de indisponibilidade é de 8,50 a 9,10. Então, nesse período, não dá para se sacar. Todos os dias. Então, todos os dias, nesse horário, está indisponível. Beleza? Nenhum valor de juros é acumulado em produtos comprados no dia da inscrição. Os juros são calculados a partir do dia seguinte. Então, olha só. Se você acabou de comprar e se inscreveu nesse dia, não vai contar. Beleza? Vai contar no próximo dia, que é quando vai fazer o período de 24 horas. Então, assim, comprou hoje, só amanhã começa a contar e no dia seguinte cai o valor. Beleza? Então, show de bola. O valor é diário. Todos os dias acontece isso daqui. Show de bola? Show de bola. Não ficou dúvida. Super simples, super tranquilo, né? Regra do cálculo. Pá! 8 casos decimais. Tá maluco. É caso decimais pra caramba. Não vai fazer diferença nenhuma nessa média aqui que ele falou aqui de arredondamento. E deu pra entender que é o cálculo diário padrão. Isso aqui é praticamente igual pra todos os investimentos, tá, pessoal? Não tem muito mistério, não. Mas vamos ao que interessa. Eu vou pegar aqui, ó, BTC. BTC. Eu vou pegar aqui, ó, BTC, que tá oferecendo 0,5%. E vou clicar aqui em inscrever. Beleza? Antes, deixa eu mostrar essa parada aqui, ó. Tem essa questão aqui da transferência automática. Olha só. Todos os dias, né, a 1 da manhã, praticamente, inscreveremos o saldo disponível de todas as contas esporte na poupança flexível. Se eu habilitar essa opção, ó, se eu clicar aqui, ó, olha só, transferência automática. Ao ativar a função de transferência automática, a cada 24 horas, seus ativos correspondentes, incluindo os seus juros e a compra de novos tokens da carteira, SPOT, serão transferidos para a carteira da Binance EARN. Você pode consultar o histórico de transferência automática em histórico de ganhos, poupança flexível, que é aqui o caminho que eu mostrei aqui pra vocês. Beleza? Beleza, então. Eu vou ativar essa opção e vou clicar aqui em inscrever-se. Você não é obrigado a ativar essa opção. Lembrando aqui, ó, vamos lá, ó. Essa função, transfer... Ao ativar a função de transferência automática, isso aqui significa transferência automática. A cada 24 horas, seus ativos correspondentes, incluindo os juros da compra de novos tokens da carteira, serão transferidos à carteira da Binance EARN. Ou seja, tudo que você tiver na carteira vai ser incluído automaticamente. Beleza? Tudo que tiver de novo. Então, você pode habilitar. Eu vou habilitar. Ok. Habilitado. Mas não é obrigado que você habilite, tá bom? Clicou aqui em inscrever-se. Aí, aqui, galerinha, vocês vão colocar o quanto que vocês querem. Olha, quantidade inscrita. Eu tenho disponível hoje na minha carteira exatamente 0,01429109 bitcoins. Eu posso falar assim, ah, eu quero colocar 0, né? No caso aqui é 0,01. Ah, beleza. Ah, eu... Né? Isso aqui posso. Eu posso colocar isso aqui. Ele mostrou que a quantidade mínima aqui é 0,0001, né? Mas, eu vou colocar tudo. Eu vou clicar aqui em max e vou colocar tudo. Beleza? Tudo. Tudo que eu tenho em bitcoin eu vou colocar pra render. Caso você não tenha, né? Aqui o meu saldo disponível. Caso você não tenha o mínimo, ele já te dá um link direto pra você comprar. Exemplo assim, pô, eu quero participar desse USDT que tá oferecendo 1,2%, mas eu não tenho. Vou comprar. Ele já te dá o link direto pra você comprar e show de bola. Beleza? Aqui a data do valor, né? É... 2001, 08,16 às 9 horas. Ou seja, amanhã. É... No caso hoje, né? Que é o vídeo que eu vou estar postando no dia 16. Juros flexíveis por milhar. Ou seja, a cada mil ele vai retornar isso daqui. Show de bola. O máximo que eu posso inscrever é 5 bitcoins. Pô, 5 bitcoins é coisa pra caramba. E a PAI dele de 7 dias é de 0,5%. Regras do cálculo tá aqui. O cronograma também tá aqui. Li e concordo. Eu vou abrir aqui o termo. Beleza? Leia esse termo. Não tem muita coisa aqui falando sobre... É... Muita coisa chata. É muita informação útil. Como funciona. Como que é feita as operações. A quem são destinadas. É um conteúdo bom pra se ler. Se vocês quiserem, eu até faço um vídeo depois explicando esse contrato aqui. Que é super simples. Não tem nada assim muito misterioso não. Ah, eles vão pegar meu dinheiro e não vão devolver. Não. É só como que funciona. Como que é feita a transação. Pra onde que ela é destinada. Como que funciona tudo isso. Clicou aqui em confirmar. Olha só. Inscrição realizada com sucesso. Show de bola. Meus bitcoins a partir desse momento estão na poupança da Binance. E a partir de amanhã vão começar a render. Eu vou ganhar bitcoin. Com os bitcoins que eu tenho. Estou alugando os meus bitcoins pra Binance. Fazer as operações. E fornecer para os operadores. Os traders. E eles vão me pagar uma comissão em cima. Uma parte fica pra Binance. Uma parte fica pra mim. E show de bola. Galera, isso aqui é pra quem não quer vender as criptomoedas no momento. É igual alugar as ações. Você só vai alugar se você não quer vender. Ah, eu quero essa ação pro longo prazo. Vou colocar pra alugar porque eu vou receber aluguel de ações. A mesma coisa funciona pra cripto. Se você pretende vender logo a cripto, você não coloque ela pra render na poupança. Agora, se você tá com a cripto ali e vai deixar ela, galera, coloca aqui na poupança que vai render pra você. Show de bola. Show de bola. Então, galerinha. Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários. Pode me chamar. Pode me chamar no Instagram. Tá tranquilo. Pode me chamar à vontade. Pode mandar suas dúvidas. Eu vou responder. Eu vou gravar. E tamo junto. Beleza? Live aí também. Direto aí respondendo as dúvidas. E videão aqui pra vocês sobre criptomoedas. Beleza? Então, pessoal. Valeu. Até a próxima. E tchau. Obrigado. Tchau.